A empresa londrinense Dental Clean, conhecida no cenário nacional, ela sai na frente e é a primeira marca do segmento a criar venda direta, possibilitando para todo mundo ser revendedor do produto e ainda ajudar na saúde bucal do país. Eu fui até o evento de lançamento desse novo canal de vendas semana passada e vou mostrar agora para você como é que foi. Marcelo, diz para mim, qual é a importância para a Dental Clean em apoiar um canal como esse? Hoje é um dia muito emocionante para nós, nós estamos lançando o canal digital, que chama Fistal, é uma junção do físico com o digital. Qualquer um acima de 18 anos pode entrar e ser o revendedor direto Dental Clean. Assim nós vamos implementar ainda mais a amenda e vamos deixar muitas pessoas que antes não podiam, não conseguiam comprar, comprando. Esse é um projeto muito bacana entre a Dental Clean e a distribuidora Igimaster. Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos pode entrar, se cadastrar como um revendedor especialista Dental Clean. Ele faz um procedimento dentro do site da Igimaster Distribuidora, faz o treinamento, compra um kit num preço super subsidiado para ele ter como amostra e sai vendendo para os amigos. Algo como Avon, Jiquiti, algo do nível. E a pessoa pode ter uma renda extra na tranquilidade. Ah, hoje é uma noite de celebrar, né, Sá? A Igimaster, eu sou da Igimaster, nós somos distribuidores da marca Dental Clean, um dos distribuidores, né? Hoje é uma noite de celebrar, porque nós estamos lançando, em parceria com a Dental Clean, nós estamos lançando a Venda Direta. E a Venda Direta vai ser um canal de atendimento às revendedoras, que vão poder vender os nossos produtos para todo o Brasil e ter uma renda muito importante. E difundir o nosso produto cada vez mais no Brasil e transformar a saúde bucal dos brasileiros com o produto da Dental Clean. Michele Pessoa, tua embaixadora do Ver Mais, é influenciadora e uma super cliente Dental Clean. Por que Dental Clean, mim? Ah, é a melhor, né? Eu sei, eu sou suspeita, porque eu já uso há muito tempo e é uma linha aqui da nossa cidade de Londrina que vem crescendo e com qualidade, tecnologia de ponta. Eu sou suspeita. Amo lá em casa, a Dental Clean cuida da família toda. Porque quando a gente está falando de saúde bucal, é saúde do corpo todo. Agora me fala qual que é a sua linha favorita da Dental Clean. Olha, difícil, porque é uma linha completa, mas eu amo o Romero Brito. Olha isso aqui, gente. Kit viagem. Vem tudo. A pasta, o creme dental, o fio dental e a escova. Sem contar que tem quatro opções de cores. E olha pra criança a variedade. Eu sempre falo, o Noel ama escovar dente. Quem me segue, né? O pessoal da Dental Clean também sabe. Ele escova de verdade, ele gosta, porque é lúdico, é divertido, é colorido. Incentiva muito os nossos filhos a gostar de escovar o dente, porque às vezes a criança faz manha, chora. E aí quando você tem uma linha que te atende, facilita a vida das mães, a gente agradece, né? A Desirê, ela é coordenadora de trade marketing da Dental Clean. Vai falar pra gente qual que é o diferencial desse novo canal. Então, a Dental Clean, através da EG Master, ela está sendo pioneira no Brasil, trazendo esse canal de vendas, que é a venda direta em engenharia oral, né? Nós somos o primeiro no Brasil a levar a venda direta. E o nosso objetivo é realmente oportunizar mais mulheres a empreender neste meio de vendas e ter essa oportunidade realmente de poder trabalhar em casa, poder ter uma renda extra. E mais do que isso, levar a higiene oral pra todo o Brasil. Que super evento e que super iniciativa da Dental Clean. Que orgulho, né? A empresa aqui de Londrina. Ó, você quer ser uma revendedora, Dental Clean? Você encontra mais informações sobre o canal de vendas no site. Anota aí, tá aqui embaixo, lojadentalclean.com.br barra revenda, barra, tracinho, cadastro. Faça o seu cadastro, eu tenho certeza que vai, ó, render um dinheirinho extra. Legal, né? Maravilhoso.